O processo que vai de 1789 em diante, isso ficaria mais claro se, ao invés de tomar de 1789, como o momento no qual esta fórmula se verifica de modo mais claro, nós tomamos de 1848, uma vez que, neste processo, sim, a revolução já carrega as condições da sua moderação. Bem, estes temas, e particularmente estas passagens, nos quais a revolução é, em primeiro lugar, aproximada da ideia, a revolução passiva é aproximada da ideia de que a revolução e a restauração, por um lado, e, por outro, do historicismo crotiano, ou seja, da maneira de Crote ver o desenvolvimento histórico, no curso da história, aparecerão 100 grandes transformações em um destes núcleos, aos quais eu fazia referência da elaboração gramistiana a respeito da revolução passiva. Este núcleo que nós encontramos no caderno de número 10. Neste caderno aparecerá, justamente, de um modo mais elaborado, mais trabalhado, mas não muito diferente do que aparece anteriormente, a ideia da revolução e sem revolução, da revolução e restauração, das condições próprias para esta revolução sem revolução, ou revolução e restauração, que são a ausência de humanizativa popular, a reação ao supercibismo esporádico e orgânico, e aquilo que assumirá a forma de ser o resultado de uma dialética da conservação e inovação. Mas aparecerá também um outro tema neste caderno 10, e aqui eu gostaria de destacar bastante, que também se encontrava no caderno número 8, mas, ao contrário do tema da revolução e restauração, aparece este novo tema, de modo, diria, inacabado. Aparece como um programa de pesquisa. É justamente o tema da relação entre revolução passiva ou e-facismo, ou, se quiser, a interrogação que Gramsci faz do seguinte modo. Não seria o passivo, precisamente, a forma da revolução passiva própria do século XX, como foi o liberalismo do século XIX, poderia-se assim conceber. A revolução passiva se verificaria no fato da transformação da estrutura econômica de um modo reformista, daquela estrutura, primeiramente, individualista, à economia segundo um plano, economia dirigida, e o advento de uma economia média, que se localizaria entre aquela individualista pura e aquela segundo um plano, no sentido integral. Ou seja, uma forma média ou intermediária entre, por um lado, o liberalismo clássico e, por outro lado, a economia soviética. É plenamente planejado. Lembremos que, além do fascismo, nós poderíamos identificar aqui, como economia média, as diferentes formas de corporativismo que se verificam na história após a Primeira Guerra Mundial, aqui, inclusive, as formas que são aventadas no Brasil, mas também o New Deal americano, e sobre isso voltarei mais adiante. Ora, percebam que Gramsci é muito cuidadoso nesta formulação. O que chama a atenção é que o caderno 10, ou seja, naquele momento no qual Gramsci faz a segunda versão da sua afirmação, do seu texto, esta forma interrogativa é preservada. Gramsci não é taxativo neste ponto, mas avança um programa de pesquisa. Aqui, eu também quero destacar, além desta forma cuidadosa, interrogativa, que Gramsci está deslocando o âmbito da fórmula da revolução passiva. Por quê? Se, naquelas situações nas quais revolução passiva se identifica com revolução restauração, a transformação, ou seja, a dialética da conservação e inovação se verifica no âmbito da política, nesta situação, ou seja, na situação na qual Gramsci aproxima a ideia de revolução passiva, do fascismo, a transformação, ou seja, a conservação e inovação verifica-se no âmbito da estrutura econômica. Nós temos, portanto, dois campos paralelos nos quais o conceito de revolução passiva se desenvolve na reflexão Gramsci. Um, é aquilo que poderíamos denominar da esfera da política, ou para evitarmos a armadilha e para sermos ainda Gramscianos. Aquelas situações nas quais a transformação política predomina em relação à transformação econômica. Na outra situação, nós teríamos aquela na qual a transformação econômica predomina sobre a transformação política. E, mais uma vez, eu ressalto que, nesta segunda forma, nós estamos aqui dentro, no âmbito ainda da investigação. Bem, chama a atenção que Gramsci termina ou avança esta reflexão no âmbito do Caderno 10. E que, logo a seguir, o Caderno 10 não seja o Caderno Especial, aquele primeiro caderno no qual Gramsci procura sistematizar ou dar uma forma mais acabada à sua reflexão. E, logo a seguir, poucos anos depois, Gramsci retome o tema, em um novo Caderno Especial, o Caderno Número 10. É como se Gramsci, uma vez tendo o dado início ao processo de composição ordenada da sua reflexão, chegue à conclusão de que esta reflexão ainda tem pontos falhos e considere necessário abrir um novo canteiro, abrir um novo laboratório para a sua investigação. é este o ponto que ocupa em sua obra o Caderno 15, particularmente, mas também o Caderno, outros cadernos como o 17. Eu não vou me estender aqui no Caderno Número 15, mas veja o que conjunto interessante de questões nos coloca Gramsci neste Caderno. Eu não vou me estender, perdão, eu vou me estender, mas eu vou ser sucinto, ou seja, não vou me estender em cada um dos pontos, vou anunciar estes, estes, uma coisa que nunca podemos prometer nestas conferências é que seremos prédios, depois nos cobra, a mesa nos cobra. Bem, primeiro, Caderno 15, parágrafo 11, a revolução passiva como guerra de punição. Aqui, já foi feita uma referência a este tema, a própria Rita acaba de fazer esta referência. esta referência. Eu ressalto aqui que para aqueles que leem em chave positiva a guerra de punições, ou seja, aqueles que consideram a guerra de punições como um programa, está escutando, Carlos? Aqueles que consideram a guerra de punições como um programa, esta aproximação entre guerra de punições e revolução passiva cria um problema seríssimo. Por quê? Está claro nos cadernos de cárcere que revolução passiva não pode ser lida em chave positiva, ou seja, como um programa. Bem, avancemos. Segundo problema que nos coloca aqui o Caderno 15, revolução passiva como um processo de transformações moleculares. de transformações reformistas que poderiam se verificar e Gramsci destacará no Caderno 15, principalmente os aspectos políticos da transformação, poderiam se verificar no âmbito do Estado. Também no Caderno número 11, daí a aproximação que Gramsci faça entre justamente revolução passiva e guerra e guerra posições. Caderno 15, parágrafo 15, a revolução passiva, ou seja, a restauração como um risco que ameaça sempre os processos revolucionários quando os novos grupos dirigentes não conseguiram ainda formar o pessoal administrativo do novo Estado. Uma questão de grande relevância para compreender o processo soviético. Gramsci dá justamente um exemplo que é crucial na história política da União Soviética. Muito embora não mencione a União Soviética, o exemplo que dá nos permite pensar nos que é da União Soviética, que se trata porque é justamente a da incorporação do velho pessoal militar na condução do novo do novo exército. Um problema que os bolcheviques e particularmente Trotsky enfrentaram no exército vermelho. Caderno 15, parágrafo 17 e ainda caderno 15, parágrafo 25. uma questão de grande importância que diz respeito à relação entre os câniones do prefácio de 1789 dos quais Gramsci volta repetidamente e à revolução passiva e à ideia de que a revolução passiva poderia ser própria das situações nas quais a sociedade ainda não possui as condições necessárias para desenvolvimento de uma nova ordem. Se seguirmos aqui as indicações de Valdanoni é justamente a situação na qual as condições subjetivas ainda não estão postas. Ou seja, justamente é o elemento do desenvolvimento de um novo grupo intelectual que ainda não ocorreu naquela dimensão necessária para levar a revolução a bom tempo. Parágrafo 15 perdão, caderno 15 e parágrafo 59 a função dirigente do Estado na revolução passiva e que a função Piemonte é crucial para entender este processo. Não vou me ater a isto, eu creio que o Werder Morton trabalhou sobre esta questão de modo muito competente e político. Caderno 15 e parágrafo 62 a revolução passiva como critério de interpretação e não como progresso. Percebam aqui um novo conjunto de questões que aparece pela primeira vez no caderno 15 e que não tem desenvolvimento. Justamente pelas suas características de um novo caderno especial. este conjunto de textos não pode ser considerado como a palavra final sobre o tema. Muito fora possa ser a última palavra. Ou seja, a última tentativa de Gramsci de desenvolver o conceito, mas não é certamente, pelo menos não é de meu ponto, de vista, o ponto de chegada do conceito. Isto implicaria que é preciso construir neste canteiro. É preciso tomar estas indicações abertas por Gramsci para elaborar, desenvolver este conceito. Creio que a recusa a utilizar o conceito de revolução passiva para análise da política brasileira da última década, daquilo que eu às vezes chamo de revolução passiva permanente, assenta-se justamente em um congelamento da reflexão gramixiana no âmbito do caderno 10. Ou seja, no âmbito da revolução passiva como revolução restauração. Na medida em que não se encontra de primeiro elemento da chave não se encontra justamente a revolução passiva. Bem, permitam-me retomar a um ponto que deixei em aberto. Quanto tempo ainda tem? Cinco minutos. Eu vou ser creio pontual. Gramsci dizia eu, anuncia o problema no caderno 8 e no caderno 10 com relação ao fascismo e identifica aqui um campo de pesquisa. É possível pensar o conceito de revolução passiva para explicar os processos de transformação, inovação, conservação que se verificam no âmbito das forças produtivas? Interrogação. ou seja, é possível no primeiro momento aproximar revolução passiva de fascismo? No caderno 22, esta questão aparece novamente, novamente como uma interrogação. Questão, dirá ele no parágrafo do caderno 22, questão, se o americanismo poderia constituir uma época histórica, isto é, poderia determinar um desenvolvimento gradual do tipo anteriormente examinado das revoluções passivas próprias do século passado. Bem, mais uma vez, revoluções passivas próprias do século passado, a aproximação que é feita aqui por Gramsci não é entre fascismo e americanismo, é entre ressurgimento e americanismo. Mas, o deslocamento é evidente, porque não se trata o americanismo de um processo que predomina, no qual a transformação é predominantemente política, mas, e justamente por isso que está lá no caderno 22, o processo no qual a transformação é predominantemente econômica. Mais uma vez, entretanto, a questão aparece sob a forma de uma interrogação. Bem, termino com uma provocação. Não que seja a primeira e que seja a última, mas é sempre pertinente fazer. não fazemos isso como forma de interrogação novamente. Não seria o caso para enfrentarmos este dilema que se aparece, que aparece a nós, brasileiros, este enigma que é aquilo que no primeiro dia foi denominado de milismo. Justamente, desenvolvermos ou procurarmos responder esta pergunta que Gramsci fez no caderno 10, no caderno 8, mas que conclui a sua pesquisa sobre a revolução passiva no caderno 22, ou seja, não seria necessário retomarmos a pesquisa a respeito da revolução passiva no âmbito das forças primitivas? Obrigado. Obrigada, doutora Álvaro Bianchi. Está aberta, então, para o debate. Eu peço que a gente se inscreva, se apresentem e organizem a fala entre os três minutos. para o debate. Bom dia, eu sou José Carlos, da Universidade Federal dos Vários de Jequitinho e do Mucuri, do Campo de Teófilo Antônio. É um prazer estar nesse evento e, sobretudo, fazendo um intercâmbio com esse campus em especial, com essa universidade, mas com esse campus em especial. A minha questão é para o professor Alves Bianchi. Na verdade, uma tentativa de desdobramento, se assim o professor me permitir, para um pouco além, mas não desligada do que eu vou falar, tomando aquela provocação de não pegarmos a ideia da revolução passiva, identificada como um programa, e aí nós cairíamos fatalmente numa identificação da guerra de posição como um programa, olhando para, em um certo sentido, prospectivo, se da mesma forma não é comum entre nós tomarmos a ideia de luta hegemônica, identificada como guerra de movimento, nesse caso, se não temos entre nós uma espécie de registro positivo, ou de leitura positiva, a guerra de movimento identificada, então, como luta hegemônica, tomada como um programa de modificação da sociedade. A identificação feita foi da guerra de posição com a revolução passiva. Estou fazendo a outra, se não é possível, se não é comum entre nós identificarmos luta hegemônica como guerra manobrada, e nesse caso teríamos, não tanto um critério de análise das possibilidades de transformação, mas veríamos o Gramsci como propositor de um programa positivo de modificação da sociedade, se é possível fazer essa leitura. Obrigado. A questão é para o professor Adam Morton. O número que você organizou na revista Capitão Pless, um dos autores que trata da análise sobre a meia contemporânea, Ian Brough, não tem certeza sobre a adequação da chave da categoria passiva para a análise desse caso específico. Qual seria a sua análise geral sobre a adequação da categoria de revolução passiva, o que refere especificamente à periferia e não aos estados do centro do capitalismo? A questão é para o professor Adam Morton, um dos autores que trata da análise do que você organizou na classe? Bom dia, César, da UFB, Universidade Federal do Pessoal de Minas Gerais. A mesa, eu acho que coloca um problema interessante para o professor Bianchi, que eu acho que sintetiza bem para o professor Mónor e o professor Adam Morton, que é um pouco a necessidade de uma leitura criteriosa e cuidadosa do Gramsci, e que muitas vezes a gente acaba escorregando rapidamente, ou por leituras rápidas, e o risco de uma leitura encurtada, usando aqui o termo mais rápido. E a minha dúvida é um pouco essa, porque eu aprendi Gramsci um pouco nas aulas de filosofia do meu professor Silvino Aspan, na cidade de Florianópolis, e depois de lá eu vim estudando e fazendo esforços de entender Gramsci, que faz muitos anos que o estudo Gramsci ainda tem dificuldade de ler algumas coisas, e a palestra do Sobianchi eu acho que coloca exatamente esse problema do cuidado e da interpretação. E a minha preocupação, e a uma pergunta à mesa, é a questão da formação dos novos professores, eu sou professor da área de educação, no campo de um pensamento crítico, porque eu tenho observado às vezes algumas reflexões muito rápidas, de matizes de correntes de esquerda, e que sempre ficam por demais o debate crítico, e positivam por demais o debate crítico. E para mim me parece que há aí um risco muito grande, um armadilho muito grande, no sentido da perda da riqueza dialética e da beleza, eu acho, da reflexão gramistiana. Então nesse sentido eu gostaria de, se vocês pudessem pontuar alguma coisa sobre a questão da formação dos acadêmicos universitários atualmente, e como vocês veem a percepção de um pensamento tão crítico e tão complexo como é o pensamento de Gramsci. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas, uma para a professora Rita, é uma pergunta biográfica, na verdade, talvez não seja tão relevante para o contexto desse seminário, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer melhor um aspecto da biografia do Gramsci, que tem a ver com a relação dele com a sua esposa, com a Júlia, a que você se referiu. Eu gostaria, se possível, que você desenvolvesse um pouco mais, como é que foi exatamente essa relação, por que é que o Gramsci tem mais correspondência com a cunhada do que com a esposa, e se tem alguma pertinência, e se tem alguma pertinência, se tem alguma pertinência, se tem algum fundamento, a ideia, que eu já ouvi pelo menos algumas referências a isso, de que pairava alguma desconfiança a respeito da Júlia, possivelmente ter alguma participação no Partido Comunista Russo, e daí exercer sobre o Gramsci algum tipo de vigilância, ou coisa desse tipo. Enfim, na verdade, eu queria desmistificar um pouco esse aspecto particular, para compreender um pouco melhor esse período da permanência dele em Moscou, e por aí. E uma pergunta agora mais conceitual, acho que também para salvar um pouco a minha intervenção, ao Álvaro. Eu gostaria, Álvaro, que você desenvolvesse um pouco mais, se possível, um pouco na linha da pergunta anterior, a sua compreensão dessas categorias, revolução passiva, e a articulação dela com guerra de posição, ao mesmo tempo que você fala de que elas não podem ser tomadas como numa chave... como que foi a minha expressão? Uma chave positiva, não como programática, ao mesmo tempo, elas são categorias fundamentais para a gente interpretar ou compreender fenômenos da América Latina. Eu não estou pensando tanto na questão dos últimos dez anos, por exemplo, no lismo, estou pensando mais em formas de intervenção na sociedade civil, diversas formas de intervenção, não apenas no partido, mas, por exemplo, na educação, ou em outras instâncias na sociedade civil. Então, como que você vê essa dimensão, ao mesmo tempo profícua, de utilização dessas categorias, dentro dessa compreensão que você tem, de que elas não podem ser tomadas numa chave positiva. Então, foi com isso. Bom dia, Carlos Pelo, da Unifeste Guarulhos. Eu senti falta, a pergunta que será da Lávia do professor Aula, eu senti falta de um elemento que eu acho que é, enfim, que é muito importante para a compreensão do quadro comentário da Conselho de Evolução da Silva. Aliás, são dois elementos que se combinam muito. Uma é a referência clara aqui que nós falamos na ideia de que a Revolução Passiva significa que uma tese se impõe diante de uma antítese, incorporando parte dessa antítese. Então, tem um elemento diarético muito importante que se completa no nível mais operacional da incorporação de parte de segundo transformismo. Então, eu queria que você comentasse por que você não colocou isso como um aspecto essencial, que eu acho que é absolutamente essencial porque a partir daí se entende melhor como é que se incorporam esses desejos de debate. Incorporam-se parcialmente, mas menos do que uma dimensão quantitativa, tem uma dimensão qualitativa. Você incorpora para desqualificar, para enfraquecer política ideologicamente ou adversário. Isso fica claro quando você liga com tese antítico. Eu queria que você comentasse isso. e mais um comentário que eu acho importante. A questão que você tentou separar entre a dimensão socioeconômica e política e teológica, não sei, eu não consigo ver essa separação. Eu acho que o ato inicial da evolução fazia esse momento político posto que as classes dirigentes não conseguem dirigir, não conseguem dirigir politicamente. E a partir daí, necessariamente, em todas as passagens, as transformações moleculares são sempre socioeconômicas. E aí vão redefinir politicamente. O momento inicial tem que ser político porque não está pronta. A classe dirigente não é capaz de dirigir, as forças não são capazes de implementar as reformas de imediato, então tem que mudar a força política para depois fazer a transformação socioeconômica, como o Vasco fez, como o Ressortimento fez, enfim, e aí isso sim, reconfigurar a situação econômica. E por fim, o último comentário, eu sei que o professor Carlos fala depois, evidentemente, mas... Ah, vai responder agora? Bom, tá bom. Mas enfim, na chave da observação que você fez, eu perguntaria para você desenvolver o seguinte, bom, sendo ou não o programa das classes dominantes, a guerra da impunição é um jogo que está sendo feito.